DJ Coruja Na fé de Deus joga os plaquetes Na mesa pra trincar, mil pra cada O ditado diz melhor pingar do que secar E segue o crime nadando contra a corrente Deixando em choque os clientes, aterrorizando o gerente E voltar pra quebrada de golfe como a quitada Andando certo na linha pra dar exemplo pra rapa Humildade em cima de tudo, mesmo com as verdes no bolso No pião de quinhentas, infarta qualquer zóio gordo que quer ver Quer saber de onde vem os dinheiros, as correntes, as mulheres Os armamentos, os parceiros, as noitadas Nas baladas, gandaia, muita calma A curiosidade matou o gato na paulada Eu vi e assisti vários na bola de meia Muito louco de marré que nasci dos canela secas Invadindo as farmácia, metendo bronca nas boate Ó o destaque, menor de titã e passate Na moral, vai sem pressa na pura Calma Joe, que mais pra frente é progresso só de falqueiro e gol Não tenta atropelar o tempo que ele te atropela Muita fama causa luto, truto e cadeia na certa Oi tio, pode parar ninguém, peça ideia aí Vou que vou pra catar três ladrão na Paraty Só volto com os malote ou cribado de tiro Everton final sem glória, mais um que não voltou vivo O seu sangue espalhado no forro da sala Tirou mais um sorriso da família maltratada O pai desempregado, o filho leva em quadro A mãe é faxineira na casa do milionário Trouxe o resto do almoço, um pão amanhecido Pra saciar a fome e a barriga dos filhos Que saíram da escola pra vender doce no centro E por isso tudo aí O ódio foi crescendo, cansou de ser zoado Por você, playboy otário Quando cê fechou o vidro, cê criou um sanguinário 60 polegadas, que linda aí na sala Cê já viu barraco, que carne cesala Rato se decompondo, debaixo da cama A mãe fazendo sexo na frente da criança Que sonha com o mundo Joe, bem diferente De final feliz, não temporário, pra sempre O lustre da cozinha, eu vejo agonia Você pendurado, implorando pela vida Que cena cabulosa, ó Você pedindo ajuda, porque antigamente Não lembrou de mim na rua Tremendo de frio, deitado no concreto Nas paldos gelados, sofrendo no inverno Levando potapé, coronhada da polícia Crescendo aqui meu ódio, a minha rebeldia Que hoje pratiquei, você que me criou A cabeça só explodiu porque você que esdotou Ratatatá, popô, explodiu cabeça É a realidade, sinistra rotineira Entre quatro paredes, tá a vida boa Saiu pra fora boy, é sangue na sua boca Ratatatá, popô, explodiu cabeça É a realidade, sinistra rotineira Entre quatro paredes, tá a vida boa Saiu pra fora boy, é sangue na sua boca Pede Deus, joga os plaques pra ver Que aqui, chicota estrala Os menor, clá, clá, atrás do soro te enquadra Ô gel, tá embaçado, tá osso cruel Vocês tudo na Gozolândia, eu pagando aluguel Ô primão, salva eu, Armos, corre pra mim Também quero laplar das verdes Blim blim, mas como é que eu vou ter Se eu não quero ripar Também não tenho muita disposição Pra trampar, será que o governo Não ajuda a nós um pouco mais Aí sim, segue bom, eu ia sonhar capaz Sem choradeira, rapaz Vai buscar, corre atrás Ninguém tem dó de você E você sonhando com a paz Que paz que nada É rajada na cara dos bicos A xeroquim, tupida de droga É tigre, não é bico É só maconha, direto de capi tampado Pedra nervosa, que vem do tacho do diabo É só escama, pra dar um raio tio e ficar louco Invadir a joalheria, catar as prata e os ouro Enquanto você tá moscando, dormindo na selva Os leão tá metendo cheque frio e já era 171, estereonatário Só no psicológico, vários que tão montado Tem carro, tem casa, tem sítio, tem lancha Começou sujando o nó Hoje na firme é os ponta de lança DJ Coruja